Deus de poder, Deus de unção, Deus de graça, Deus de maravilhas, aqui estamos Senhor, por intermédio do programa Voz da Libertação, orando com o teu povo, clamando meu Pai, através meu Deus das redes sociais Senhor, nós te clamamos nesta hora, nós invocamos o teu santo nome, na beleza da tua santidade meu Pai, como ordena a tua palavra, meu Deus clama a minha, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe, olha o teu povo orando Senhor, olha o teu povo clamando meu Pai, como diz a tua palavra, que desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração, a orar, a clamar, os teus ouvidos já estão meu Pai, atento a oração deste lugar, venha meu Deus de uma forma, muito mais do que especial Senhor, conduzir esta vida, enviar o seu milagre, enviar a sua cura, enviar o seu livramento meu Pai, por intermédio da oração, por intermédio da intercessão, por intermédio meu Pai, deste grande clamor, já no quarto dia desta campanha, eu já estou vendo meu Pai, o Senhor meu Deus, consolando esta alma, consolando esta vida, consolando este povo meu Pai, que clama de dia, que clama a noite meu Pai, que pede meu Deus que suplique, ao teu santo nome meu Deus, faz maravilhas acontecer, através da oração meu Pai, faz maravilhas acontecer, através da oração meu Pai, eu creio que o Senhor é poderoso meu Pai, para decretar o teu grande milagre, para decretar a sua cura, para decretar meu Pai, aquilo que o homem não pôde fazer, a tuas mãos é poderosa para fazer, a tuas mãos é poderosa, para realizar meu Pai, eu creio meu Deus, que o Senhor, quando vem para operar meu Pai, não tem quem possa impedir, meu Deus, realiza o grande milagre Senhor, realiza meu Pai, o teu grande milagre meu Pai, por intermédio da oração, eu intercedo pelas vidas, eu intercedo pelas almas, eu intercedo meu Pai, por cada pessoa meu Deus, que neste momento está enviando, os seus nomes Senhor, pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Youtube, meu Deus e meu Pai, quantas maravilhas o Senhor, faz meu Deus, por intermédio da oração, derruba as barreiras existentes, derruba meu Pai, as muralhas existentes, queremos o teu milagre, queremos a tua cura, enviando vidas meu Pai, manhã, tarde, noite e de madrugada meu Pai, eu creio meu Deus, que esta nação, o Senhor meu Pai, irá fazer algo muito lindo, através da oração, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, cada um meu Pai, que esta debaixo de um propósito, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor meu Pai, eu creio Senhor, que a oração já está sendo ouvida e respondida, neste momento de oração Senhor, eu creio meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso meu Pai, para realizar meu Deus, o Senhor quando venha, para operar meu Pai, não tem quem possa impedir, faz meu Deus agora, de uma forma tremenda, e extraordinária meu Pai, na vida deste povo que clama, na vida deste povo que busca, na vida deste povo meu Pai, meu Deus que está Senhor, orando comigo, dentro de um hospital, dentro de um presídio, que está orando comigo meu Pai, e crendo meu Deus, que as tuas mãos, é poderosa para agir, é poderosa para fazer, é poderoso para realizar meu Pai, o milagre do impossível, entra nesta casa, entra meu Pai, eu creio meu Deus, que através desta grande campanha, ó Deus de maravilha, esta pessoa é meu Pai, ela vai identificar, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que liberta, que o Senhor é o Deus que transforma, por intermédio da oração, como Daniel colocou meu Pai, um propósito de clamar, um propósito de buscar, um propósito meu Pai, de entrar na tua presença, em oração meu Pai, aqui nós estamos também, voltado para te pedir, voltado para te clamar, voltado para te buscar meu Pai, intercedendo por vidas, intercedendo por esta obra, intercedendo por este povo, intercedendo por esta nação, intercedendo meu Pai, pelos desempregados, intercedendo meu Pai, pelos questões Senhor, a beira da morte, meu Deus o médico já desenganou, mas o Senhor não desengana ninguém, Tu és o Deus que não fale, Tu és advogado dos advogados, Tu és médico dos médicos meu Pai, e a última palavra, quem dá não é o homem, quem dá a última palavra é o Senhor, entra meu Deus com providência, agora, através da oração, meu Deus que essas barreiras, venham cair por terra, meu Pai, e para a glória do teu santo nome, este povo meu Deus, venha testemunhar, que as portas se abriu, e o milagre aconteceu, responde meu Pai, a oração desta mãe que chora, responde meu Pai, a oração deste homem, a oração desta mulher, meu Pai, a oração deste povo, meu Deus que te clama, que não se cansa de falar, que não se cansa meu Pai, de orar, que não se cansa meu Pai, de suplicar ao Senhor, ela não se cansa Senhor, de estar na tua casa, orando-a, clamando-a, pedindo meu Pai, intercedendo pela família, intercedendo meu Pai, meu Deus o Senhor, é o Deus que opera, prodígios e maravilhas, orianda-la baia, orianda-la para Calabasté, orianda-la baia, venha meu Deus nesta noite, através da oração, visitar o Senhor, esta casa meu Pai, visitar esta família, visitar este povo, meu Pai, que está em propósito de oração, que está em propósito comigo, juntamente contigo, meu Pai, te clamando, meu Deus, dobrou os teus joelhos, chegou agora em sua casa, tão aflito, tão necessitado de um milagre, meu Pai, meu Deus, e agora, está orando-a, está clamando-a, está pedindo, meu Pai, realiza o milagre, realiza Senhor, a grande cura do Senhor agora, realiza meu Pai, através desta oração, o grande milagre, meu Pai, que somente o Senhor, é que pode operar, o Senhor conhece, meu Pai, o deitar, o levantar deste homem, o Senhor conhece, meu Pai, o deitar, o levantar desta mulher, para enviar o teu milagre, meu Deus, venha Senhor, diante desta grande batalha, da vitória para o teu povo, que está pensando em desistir, que está pensando em parar, que está pensando, meu Pai, em abandonar, meu Deus, o Senhor é poderoso, para renovar as forças, nesta hora de oração, o Senhor é poderoso, meu Pai, além de renovar as forças, de dar, meu Pai, o que este homem tanto almeja, receber das tuas mãos, como Davi saiu, a pelejar, meu Pai, o Senhor foi com ele, a palavra que saiu da boca de Davi, foi a seguinte palavra, eu irei, mas eu não vou sozinho, o Senhor vai comigo, e nesta grande peleja, eu não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por mim, peleja pela tua igreja, peleja por este povo, meu Pai, peleja pelos teus, escolhido, meu Pai, que no meio da guerra, não abaixou a cabeça, permanece, meu Pai, em oração, permanece, meu Pai, intercedendo, permanece, meu Pai, meu Deus, firmado, na promessa que o Senhor fez, que o Senhor enviaria, o teu grande milagre, que o Senhor enviaria, o milagre para curar, o milagre, meu Pai, venha operar agora, na vida desta pessoa, que o diabo, meu Pai, está lutando, de todas as formas, de todas as maneiras, meu Deus, os laços do inimigo, tentando tragar, meu Pai, o que é promessa do Senhor, ó Deus de poder, ó Deus de graça, ó Deus de maravilha, maravilha, vai jogando por terra, esta muralha do inferno, que se levantou, contra a vida espiritual deste homem, contra a vida espiritual desta mulher, meu Pai, eu creio, Senhor, que cada nome, meu Pai, o Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor sabe, meu Pai, o que esta pessoa, está precisando, dá o teu livramento, meu Pai, agora, livra, meu Deus, agora, protege, meu Deus, agora, esta nova semana, que vai se iniciar, meu Deus, dentro desta semana, eu já posso ver, pelos olhos da fé, a tuas mãos, trazendo vitória, trazendo milagres, meu Pai, a decisão não é do homem, a decisão é do Senhor, tenhas misericórdia, meu Pai, desta pessoa, meu Deus, que está sofrendo, uma grande perseguição, a perseguição, meu Pai, que ele está enfrentando, a perseguição, que ela está enfrentando, meu Pai, meu Deus, ela está, Senhor, sem força para caminhar, ela trabalha de dia, meu Deus, trabalha de noite, meu Deus, olha aí, Senhor, que batalha travada, no local de trabalho, em todos os ambientes, o diabo se levantando, Satanás se levantando, mas agora, através da oração, a batalha já está vencida, já está, meu Pai, meu Deus, através desta oração, o milagre já sendo enviado, o milagre, meu Pai, já sendo concedido, para cada um que ora, para cada um que pede, meu Deus, eu oro por aqueles, que perdeu a força, que perdeu, meu Pai, o ânimo de te servir, eu oro por aqueles, meu Pai, meu Deus, que estão doentes, quantos companheiros de trabalho, meu Pai, obreiros, obreiras, pastores, meu Deus, meu Pai, ganhadores de almas, para o teu reino, hoje estão sendo provados, estão no leito da enfermidade, leva a saúde para eles agora, leva a cura, para eles agora, meu Pai, leva, meu Deus, de uma forma, muito especial, Senhor, porque o Senhor cuida de tudo, é o Senhor que cuida, meu Pai, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, vai cuidar também, meu Pai, dos teus servos, meu Deus, que estão em um leito de hospital, que estão, meu Pai, meu Deus, neste momento, abandonado pela família, abandonado pelos amigos, mas por ti não está abandonado, meu Deus, meu Deus, o Senhor, não vira as costas para ninguém, seca, meu Pai, as lágrimas agora, meu Pai, seca, meu Deus, as lágrimas, deste homem que chora, seca, meu Deus, as lágrimas, desta mulher que chora, seca, meu Pai, as lágrimas, meu Deus, desta pessoa, que carrega tantos porquês, meu Deus, o diabo, Senhor, ele é terrível, aproveitou, meu Pai, a oportunidade, está, Senhor, tentando envergonhar a fé do teu servo, está tentando envergonhar, meu Pai, a fé da tua serva, sai daí, espírito da fraqueza, espiritual, sai daí, espírito da frieza, espiritual, sai desta casa, sai deste lar, sai desta família, sai da família deste homem, sai da família desta mulher, sai daí, esta guerra, meu Pai, já está vencida, esta batalha, já está vencida, meu Deus, e meu Pai, opera, Senhor, uma explosão de milagres, agora, através da oração, meu Deus, deste hospital, aonde este rádio está ligado, neste quarto desta UTI, meu Deus, dentro desta casa, opera, meu Pai, esta explosão de milagres, esta criança, meu Pai, que o médico já disse para a família, se desligar os aparelhos, morre, meu Deus, o Senhor, é o dono da vida, o Senhor é o Deus que cura, as criancinhas, os necessitados, meu Pai, o Senhor cura, cura agora, meu Pai, e fala este coração, porque o Senhor é o único, meu Pai, que pode dar vida, o Senhor é o único, meu Pai, que pode ressuscitar os mortos, meu Pai, da vida ao cego, meu Pai, da visão ao cego, de estampar os ouvidos daquele que está surdo, soltar a voz do mundo, meu Pai, o Senhor é o único, meu Pai, que pode tirar a enfermidade, a artrose, a estroporose, meu Pai, entra neste leito de hospital, esta mulher, meu Pai, que está gritando de dor, meu Deus, que está gritando, meu Pai, meu Deus, esta vida está gemendo, meu Pai, por causa desta enfermidade, meu Pai, mas agora, através desta oração, eu já posso ver, pelos olhos da fé, o milagre acontecendo, eu já posso ver, meu Pai, pelos olhos da fé, o Senhor garantindo, o grande milagre, meu Pai, as grandes maravilhas, quem opera é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem liberta é o Senhor, oh glória a Deus, aleluia, vem, meu Pai, o teu nome será glorificado, o teu nome será exaltado, meu Pai, através desta oração, eu creio, meu Pai, que o Senhor é poderoso, meu Deus, para fazer, o que o homem não pôde fazer, esta pessoa, meu Pai, que está na mesa da cirurgia, o médico já abriu, e já está fechando, meu Deus, porque disse, que não tem o que fazer, eu creio, Senhor, que através desta oração, o Senhor já está, levando saúde, meu Pai, o Senhor já está, levando, meu Pai, o grande milagre, para esta vida, para esta pessoa, meu Deus, que só sabe chorar, que só sabe se lamentar, meu Deus, são tantas batalhas, Senhor, quando não é física, é espiritual, mas todas as batalhas, será vencida nesta campanha, será vencida, através desta oração, meu Deus, eu creio, eu creio, meu Pai, que o Senhor fará maravilhas acontecer, como o Senhor disse, santifica o povo hoje, porque amanhã, farei maravilhas no meio de vós, eu creio, meu Pai, que as maravilhas irão acontecer, neste lugar, meu Pai, a fé sem as obras é morta, dá uma fé viva, para cada obreiro, para cada obreira, meu Pai, para cada servo teu, que está orando, meu Deus, comigo, neste momento, com o seu radinho ligado, no sítio, na fazenda, meu Pai, está me acompanhando, neste momento, leva, meu Pai, a paz para aquele que não tenha, leva, meu Pai, alegria para aquele que não tenha, leva, meu Pai, libertação para esta casa, libertação para esta família, libertação para este homem, libertação para esta mulher, libertação, meu Pai, é o que ela pede neste momento, meu Deus, esta pessoa, por causa das drogas, perdeu a família, por causa das drogas, perdeu, meu Pai, meu Deus, o seu emprego, por causa das drogas, meu Pai, ele perdeu a sua dignidade, por causa das drogas, meu Pai, hoje ele se tornou, o morador de rua, mas agora está com seu radinho, ligado, orando comigo, meu Pai, entra, meu Deus, nesta casa, entra, meu Deus, agora, na vida deste homem, meu Pai, na vida desta mulher, Senhor, tira ele de lá, tira ela de lá, meu Pai, e vai libertando agora, vai libertando, meu Deus, neste dia, vai libertando, meu Pai, neste momento, meu Deus, eu creio, Senhor, na grande libertação do Senhor, eu creio, meu Pai, que as Tuas mãos é poderosa, para salvar, meu Pai, e levantar um exército grande, para o evangelismo, um exército grande, para a comissão de visita, um exército grande, meu Pai, para anunciar, as boas novas, nesta cidade, meu Pai, meu Deus, grandes têm sido, os propósitos, meu Pai, precisamos do Senhor, para nos ajudar, neste grande, neste grande projeto, ajuda, meu Pai, ajuda o Teu povo, meu Deus, Senhor, que está em uma grande batalha, neste exato momento, meu Pai, pedindo uma porta de emprego, pedindo, meu Pai, pedindo para o Senhor, operar maravilhas, operar milagres, meu Pai, ouça a oração, de cada um, que está clamando, de cada um, meu Pai, que está suplicando ao Senhor, vai respondendo, meu Pai, vai respondendo agora, esta oração, vai respondendo agora, meu Pai, eu creio, meu Deus, que grandes coisas, a Tuas mãos já está, grande é o mistério, meu Pai, que o Senhor está preparando, para o Teu povo que clama, para o Teu povo que busca, para o Teu povo que pede, orianda-lá, baia, orianda-lá para Calabasté, renova, meu Pai, a força de cada uma, renova, meu Pai, a força dos Teus servos, renova, meu Pai, as forças da Tua serva, meu Deus, somente o Senhor, é que pode, meu Pai, trabalhar em prol de cada um que ora, em prol de cada um que pede, meu Pai, em prol de cada um que está suplicando, que está falando contigo, meu Deus e meu Pai, faz maravilha, Senhor, faz, meu Pai, conforme a Tua vontade, não a minha, mas que seja a Tua vontade, para que o Teu nome, meu Pai, seja glorificado, quando o Senhor, meu Pai, disse, remove a pedra, Marta, Marta, removeu a pedra, o Senhor gritou, Lázaro, vem para fora, meu Deus, esta pessoa, que tem pedras de dúvida, que tem pedras no Seu caminho, meu Pai, meu Deus, ela está, Senhor, duvidando do que o Senhor pode operar, manda um sinal agora, manda um sinal dentro deste presídio, manda um sinal agora, dentro deste hospital, manda um sinal agora, meu Pai, manda, meu Deus, agora, meu Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado, como aquela Senhora, que testemunhou hoje, meu Pai, ela disse que ouvia a Tua voz falando com ela, vai para a igreja, Deus e amor, meu Deus, fala também, com esta pessoa, meu Pai, que já bateu em tantas portas, está com a sua fé, ferida, machucada, meu Pai, ela está com a sua fé, meu Deus, lá embaixo, ela está com a sua fé, meu Deus, ferida, Senhor, meu Deus, é tantas coisas, meu Pai, é tanta hipocrisia, meu Pai, nos dias em que estamos vivendo, é tanta heresia, meu Pai, que tem deixado muitas pessoas sem acreditar, que o Senhor opera milagres, meu Deus, agora, nesta oração, se revela, meu Pai, para esta pessoa, o Senhor vai falar com ela, através de sonho, o Senhor vai falar com ela, através da Tua Palavra, o Senhor vai falar, meu Pai, com esta vida, com esta alma, com esta pessoa, que está, meu Pai, desorientada, sem saber do que fazer, meu Deus, eu creio, que através desta oração, meu Deus, o Senhor, já está, meu Pai, até batizando, meu Deus, com Teu Espírito Santo, eu creio, meu Pai, que através desta oração, o Senhor está levantando, os que estavam sem força, os que se desviou da Tua casa, meu Deus, que estão, Senhor, meu Deus, como filho pródigo, sofrendo, meu Pai, nas garras de Satanás, mas agora, através da oração, agora, através do clamor, agora, através da intercessão, eu creio, meu Pai, que o Senhor está ainda ao encontro, e trazendo de volta, meu Pai, o Teu Filho, a Tua Filha, o Obreiro, a Obreira, o Jovem, meu Pai, que estava, meu Deus, desorientado, desgarrado, meu Pai, da Tua presença, eu clamo pelas almas do mundo inteiro, eu clamo, meu Pai, por estes países, dias, meu Deus, que estão em guerra, meu Deus, por estes países, meu Deus, que tem a orde, a orde, meu Pai, que é dada, o toque de recolher, quantas pessoas, meu Pai, clamando por Pai, clamando, meu Deus, pela Tua misericórdia, quantas pessoas, meu Pai, que estão clamando, neste momento de oração, que estão clamando, neste momento, meu Pai, juntamente comigo, Senhor, acreditando no milagre, acreditando nas maravilhas, que somente o Senhor, é que pode operar, opera, meu Pai, opera, opera, Senhor, agora, trabalha, Senhor, agora, trabalha, meu Deus, agora, orianda lá, Pai, orianda lá, pra calabasté, ô glória a Deus, aleluia, meu Deus, meu Pai, eu vejo as Tuas mãos tocando, eu vejo as Tuas mãos trabalhando, eu vejo as Tuas mãos agindo, eu vejo as Tuas mãos, meu Pai, já direcionando, esta vida, meu Pai, pra receber o grande milagre, pra receber a cura, pra receber o livramento, pra receber a libertação, eu vejo, meu Pai, o Senhor, já direcionando, esta vida, meu Pai, pra receber das Tuas mãos, o que nunca recebeu, eu já estou vendo, meu Pai, neste momento de oração, meu Pai, o Senhor fazendo, um grande reboliço, meu Pai, por intermédio da oração, por intermédio da intercessão, por intermédio do clamor, por intermédio, meu Pai, de entrarmos em Tua casa, entrarmos na Tua presença, se humilhar perante Ti, receber, meu Pai, a força, receber o ânimo, meu Pai, através da oração, é tudo pra Tua glória, é pra Tua glória, meu Pai, é a Tua glória, meu Deus, que está descendo, é a Tua glória, meu Pai, que está, meu Deus, neste lugar, é pra glória do Teu nome, meu Pai, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, aperfeiçoa, meu Pai, os dons que o Senhor tem entregado, meu Pai, pra Tua igreja, meu Deus, aperfeiçoa, meu Pai, este dom que o Senhor entregou, pra este obreiro, meu Pai, por causa da luta, meu Deus, ele acabou cruzando os braços, por causa da prova, meu Pai, ele acabou, meu Deus, cruzando os braços, mas agora, meu Pai, ele está ouvindo, ó, o gemido das almas, meu Pai, e ele está sentindo, ó, a vontade de voltar, a trabalhar para o Senhor, agora, meu Pai, ele está, meu Deus, desvendando a visão, ó, para fazer missão, ó, ele está, meu Pai, neste momento de oração, ó, recebendo, meu Pai, uma palavra do Senhor, para ganhar almas para o Teu reino, para ganhar almas para o Teu reino, ó, Deus de poder, ó, Deus de maravilha, ó, Deus que opera, ó, Deus que trabalha, ó, Deus que faz, ó, Deus que dá livramento, ó, para aquele que clama, para aquele que pede, para aquele que invoca, para aquele que suplica, ao Senhor em oração, ó, move, meu Deus, a Tuas mãos, Senhor, move, meu Pai, o Teu grande milagre, meu Deus, para esta vida, meu Pai, que está neste exato momento, fazendo prova com o Senhor, meu Deus, eu creio, que o Senhor já está, meu Deus, neste exato momento, fazendo este grande milagre, eu oro, meu Deus, por esta pessoa, que não tem paz para dormir, que não tem paz para viver, que não tem paz, meu Pai, nem dentro da sua própria casa, quando ela entra em casa, meu Pai, já bate aquele desespero, já bate aquela angústia, o casamento, meu Pai, já foi a destruição, os filhos, já não tem mais, meu Pai, vontade de viver, dentro desta casa, leva a Tua paz agora, como diz a Tua palavra, a minha paz vos doa, e não vos dou como o mundo dá, meu Deus, o que ela precisa, é de paz para viver, e a paz, meu Pai, só encontrem no Senhor, se revela, meu Pai, para esta vida agora, se revela, meu Pai, para este homem agora, para este jovem, meu Pai, que está procurando, alegria, meu Pai, dentro de um bar, meu Deus, que está procurando, alegria, meu Pai, nas drogas, meu Deus, dos baile da vida, meu Pai, se revela para eles agora, como o Senhor se revelou, meu Pai, meu Deus, eu creio, que o Senhor é poderoso, como o Senhor se revelou, para Saulo, no caminho de Damasco, meu Deus, quando ele caiu, daquele cavalo, o Senhor se revelou a ele, se revela, meu Pai, para esta pessoa agora, que ainda não ouviu, falar do Teu nome, meu Pai, se revela para esta pessoa agora, que ainda, meu Pai, está, meu Deus, em dois pensamentos, que não acredita, na Tua existência, meu Deus, tantas coisas, que o Senhor tem feito, e tem pessoas que duvidem, que o Senhor é vivo, que o Senhor é poderoso, mas, meu Pai, através desta oração, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor entrando, meu Pai, neste coração de pedra, neste coração, meu Pai, eu já estou vendo, o Senhor se revelando, e trabalhando, meu Pai, por intermédio desta oração, é para a glória do Teu nome, é para a glória do Teu nome, meu Pai, meu Deus, que estamos aqui, clamando, meu Pai, pelos milagres do Senhor, meu Deus, este povo, vai contemplar, a Tua operação, de milagres, nesta semana, meu Pai, a campanha, a campanha, uma carta para Deus, este povo, meu Pai, que já está com a carta, que já está com o formulário, preparado para entregar, o Senhor é poderoso para dar vitória, envia, meu Pai, este povo, meu Deus, para que possa, receber salvação, libertação, transformação, para que possa, meu Pai, receber a cura, para que possa receber, meu Pai, o grande milagre, das mãos do Senhor, meu Deus, eu creio, que este povo, meu Pai, que estará conosco, entrando nesta campanha, na segunda etapa, meu Pai, meu Deus, irão ver, a resposta do Senhor, é muitos pedidos, meu Pai, é muitas pessoas, pedindo a casa, pedindo salvação, pedindo libertação, pedindo transformação, pedindo libertação, pedindo restauração, pedindo, meu Pai, o Senhor é poderoso para ler, o Senhor é poderoso para enviar, o Senhor é poderoso para trabalhar, meu Pai, através da oração, conceda, meu Pai, através da campanha, a campanha de quarta-feira, a campanha, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, meu Deus, que coisa linda, que o Senhor tem feito, neste lugar, na sexta-feira, meu Pai, sexta-feira, do Salmo 91, sexta-feira, da libertação, no sábado, a campanha dos donos, no domingo, meu Pai, a campanha faz um milagre em mim, eu creio, Senhor, que o milagre já está acontecendo, neste momento, meu Pai, através desta oração, meu Deus, eu confio em Ti, Senhor, eu creio, meu Pai, grandes coisas, a Tuas mãos já está operando, neste exato momento de oração, venha, Senhor, meu Pai, por intermédio da oração, desta mãe, libertar este filho, por intermédio da oração, desta esposa, tirar este esposo, de trás das grades, meu Pai, meu Deus, o Senhor, é o Deus que muda a sentência, Tu és o Deus que muda, meu Pai, a circunstância, de tudo, meu Pai, para honrar a fé, daquele que clama, para honrar a fé, daquele que suplica, para honrar a fé, daquele, meu Pai, que com lágrimas está, na Tua presença, neste momento, que com lágrimas, meu Pai, está, Senhor, de joelhos dobrados, implorando pelo milagre, implorando pelo Senhor, vai, meu Pai, trabalhar em Sua casa, trabalhar na Sua vida, meu Deus, eu intercedo, por esta vida, meu Pai, que está buscando, o Espírito Santo, que está buscando, o batismo com o Espírito Santo, eu intercedo, meu Pai, por esta pessoa, meu Deus, que neste momento, está, Senhor, orando comigo, clamando, meu Pai, e falando contigo, envia um milagre, no decorrer desta semana, abrindo as portas, meu Pai, que estão fechadas, abrindo as portas, meu Pai, que o diabo fechou, abrindo as portas, meu Pai, para este jovem, para esta jovem, para este homem, meu Pai, que está depressivo, oprimido, meu Pai, e por acaso, meu Deus, neste momento, meu Pai, meu Deus, Ele está nos acompanhando, ninguém entende, meu Pai, o vale que Ele está vivendo, mas o Senhor entende, o vale deste homem, o vale desta mulher, esta pessoa, meu Pai, que perdeu o item querido da sua família, e hoje, meu Pai, está um vazio dentro de si, vai lá, meu Pai, nesta casa agora, para alegrar esta família, vai lá, meu Pai, agora, na vida deste homem, para alegrar, meu Pai, a vida desta pessoa, que está falando contigo, que está clamando neste momento, eu acredito, Senhor, que por intermédio, meu Pai, desta campanha, as barreiras irão cair, e o Senhor irá fazer, coisas tremendas, e extraordinárias, através da oração, é a oração, a oração, meu Pai, meu Deus, nos aproximamos de Ti, através da oração, nós, meu Pai, se aproximamos, de um grande milagre, através da oração, nós se aproximamos, meu Pai, de uma porta aberta, que ninguém pode fechar, através da oração, nós se aproximamos, meu Pai, para receber, ó, meu Pai, o grande milagre das Tuas mãos, através da oração, a oração, meu Pai, é tudo, meu Deus, desperta a Tua igreja para orar, desperta a Tua igreja para aclamar, desperta, 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 desperta o que dorme, meu Pai, desperta, meu Deus, agora, orianda lá, Pai, orianda lá para calabastê, orianda lá para calabastê, ó Deus de poder, ó Deus de graça. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido, eu te peço agora, meu Pai, nesta noite, meu Deus, que a Tua presença, meu Pai, que a Tua graça, meu Deus, que a Tua misericórdia, Senhor, esteja, meu Pai querido, para sempre, meu Deus, a nossa vida, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus, de estar aqui, meu Deus, nesta noite, adorando ao Senhor, nesta campanha, meu Pai, aleluia, abençoa, meu Deus querido, que o Senhor possa nos honrar, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, garantir a grande bênção, meu Pai, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, Senhor, meu Deus, abençoa agora, meu Pai, confirma, Senhor, a grande bênção, meu Pai, a grande vitória, o Teu livramento, Senhor, quantas pessoas estão nos acompanhando agora, meu Pai, aleluia, quantos, meu Deus querido, precisa de um milagre das Tuas mãos, meu Pai, quantos precisa de uma cura, meu Pai querido, aleluia, precisa de algo novo, meu Deus, da parte do Senhor, e o Senhor vai derramar agora, meu Deus querido, aleluia, a porção dobrada sobre a vida desta pessoa, agora, o Senhor vai derramar, meu Pai, a grande unção da cura, meu Deus querido, a grande unção da vitória, Senhor, ó glória a Deus, aleluia, meu Pai, confirma agora, meu Deus querido, o Teu milagre, meu Deus, confirma agora, Senhor, a Tua bênção, meu Pai, entra neste lar agora, meu Deus, entra nesta casa agora, Senhor, entra, meu Deus querido, aleluia, faça morada nesta vida, Senhor, faça morada, meu Pai querido, aleluia, neste coração agora, meu Pai, que está gemendo, que está chorando, que está precisando, Senhor, de uma resposta das Tuas mãos, meu Pai, que está precisando, Senhor, aleluia, de algo da parte do Senhor, nós recretamos agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa o Espírito Santo, abençoa, meu Pai, aleluia, repreende agora, toda a força maligna, meu Pai, todo, meu Pai querido, o mal agora, sobre esta vida, ah, meu Deus, repreende agora, meu Pai, confirma o Teu milagre, Senhor, aleluia, entra, meu Pai, agora, neste hospital, meu Deus, entra nesta OTI, meu Pai, entra neste leito agora, meu Pai querido, entra agora, Senhor, aleluia, ah, meu Pai, nesta sala de cirurgia, ah, Senhor, o Senhor é os médicos do médico, o Senhor é o advogado, meu Pai, venha, meu Deus, agora, abençoar, meu Pai querido, e confirmar a vitória, nesta causa, que este homem acha impossível, que esta mulher acha impossível, meu Deus, mas para o Senhor não é, meu Pai querido, aleluia, oh, glória, decreto agora a vitória, Senhor, decreta, meu Pai, o que é impossível, meu Deus, aos nossos olhos, oh, Senhor, não é, meu Pai, visita agora, Senhor, esta pessoa, meu Deus, eu te peço agora, meu Pai, aleluia, abençoa, meu Deus, esta mãe que chora, pelo Teu filho, Senhor querido, este pai de família, meu Pai, que está desempregado, meu Deus, que está chorando agora, que está orando, meu Deus, e clamando ao Senhor, por uma porta de emprego, meu Pai, aleluia, abre, Senhor, a porta de emprego, para este pai de família, Senhor, conceda a vitória, meu Pai, para esta mãe, meu Deus querido, aleluia, que está buscando, que está chorando pela Tua casa, porque ela crê, meu Pai, acredita, Senhor, que o Senhor vai mudar a história da família dela, que o Senhor vai mudar a história, meu Deus, da família dele, que está chorando, que está pedindo, que está clamando, Senhor, porque nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode, nós não podemos, meu Pai, aleluia, ah, meu Pai, entra neste coração, mas o Senhor entra, oh, glória, aleluia, o Senhor muda, oh, Deus fiel, aleluia, o Senhor trabalha, aleluia, oh, glória, santo, santo, santo és Tu, Espírito de Deus, santo és Tu, Espírito Santo, oh, glória, este casamento destruído, oh, aleluia, oh, glória, esta união, meu Pai, que para muitos que olhavam, meu Deus, dava por perdido, dava por acabado, mas a última palavra é o Senhor que dá, a última palavra é o Senhor, meu Deus, é o Senhor, meu Pai, que zela, por este casamento, meu Pai, porque o que o Senhor uniu, o homem não separa, meu Deus, repreende agora, meu Deus, toda contenda, meu Pai, oh, glória, Deus, aleluia, ouro e me canta, alabaia, oh, Deus fiel, aleluia, o Senhor está neste lugar, e o Senhor está tocando em vidas agora, o Senhor está tocando em milagres agora, pessoas estão recebendo milagres, oh, glória, pessoas estão recebendo milagres, oh, glória, oh, aleluia, em nome do Senhor, aleluia, nós podemos ver com os nossos olhos da fé, aleluia, o Senhor agora, assinando a vitória, aleluia, o Senhor agora, aleluia, concedendo, meu Deus, a grande vitória, porque na Tua palavra diz, meu Pai, mil cairão ao Teu lado, e dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido, aleluia, creia e me canta, alabaia, eu sou um Deus de providência, aleluia, creia e me canta, alabaia, oh, glória, santo, santo do santo, aleluia, Deus poderoso, aleluia, Deus que tudo vê, aleluia, Deus que tudo vê, aleluia, o Senhor está pelejando agora pela Tua obra, pelo crescimento da Tua obra, Senhor, o Senhor está pelejando agora, meu Pai, pelo crescimento, meu Deus, da vida espiritual desta pessoa, meu Pai, está buscando pelo dom, meu Pai, está buscando, meu Deus querido, o Senhor vai desenrolar este talento, este dom, o Senhor vai, meu Pai, usar, meu Deus, usa, Senhor, usa, usa, meu Deus, esta pessoa agora, oh, aleluia, oh, aleluia, quem capacita sou eu, diz o Senhor, quem faz a obra sou eu, diz o Senhor, aleluia, creia na minha palavra, creia na minha promessa, aleluia, oh, santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória, entra agora, meu Pai, no íntimo desta vida, Senhor, oh, aleluia, quantas lágrimas, meu Deus, esta pessoa tem chorado, quantas lágrimas esta pessoa tem derramado, Senhor, oh, aleluia, meu Deus, oh, aleluia, meu Pai, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, santo, é o Senhor dos Exércitos, abençoa, meu Deus, aleluia, oh, glória, oh, Deus Altíssimo, aleluia, Deus vivo, Deus Ciel, abençoa, meu Pai, as nossas igrejas, pentecostal, Deus é amor no Brasil e no mundo, abençoa esta obra, meu Pai, abençoa, Senhor, aleluia, aleluia, oh, glória, oh, glória, Deus, aleluia, Senhor, abençoa, meu Deus, oh, glória, Deus, aleluia, abençoa, Jesus, abençoa, meu Pai, aleluia, confirma a Tua vitória, aleluia, oh, glória, oh, glória, oh, glória, glória, em nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos, quem pode dizer amém, glória a Deus, venham todos aqui, vamos fazer a oração da fé, a oração final, Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando no Brasil, no mundo inteiro, deixe aí a cidade que você está nos acompanhando, compartilhe, divulgue, para que as pessoas que possam também ser abençoado e tocado por Deus, através da oração, amanhã é o quinto dia desta grande campanha, deixe o seu amém, envia os seus nomes, que nós estaremos ao vivo e direto, aqui de Campinas, orando por vocês, amém, então levanta as mãos, vamos agradecer a Deus, que Deus abençoe a todos, a oração da fé, a oração que move as mãos de Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, meu Deus, neste momento, estende as Tuas mãos, meu Pai, guarda a ida deste povo que está em propósito, juntamente comigo, em oração, garante o Teu grande milagre, meu Deus, porque eu creio no grande milagre, das Tuas mãos, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, neste momento, em nome do Senhor Jesus, pode bater palma e...